Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindo de volta à Europa Aniversário S4, jogando com o Navarra. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like e continuar dando esse respaldo positivo aí que tá me ajudando demais a continuar essa maravilhosa campanha aqui, tá? Então, continua nessa que vai ser muito legal ter você aqui comigo. Galera, é o seguinte... Ah, eu também vou deixar o link pro meu canal de programação aqui na descrição, cara. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai curtir ainda mais se você quer entrar nesse mundo aí de desenvolvimento de aplicações e tudo mais. Agora, pra você, que é de fato se tornar um profissional, que é aprender programação do total zero até se tornar um profissional desejado, de fato, pelo mercado de trabalho, cara, visita esse site aqui. Nesse site, eu coloquei o meu curso, onde eu uni todo aquele conteúdo teórico que você encontraria só numa universidade, perdendo aí, na verdade, investindo 4 anos do seu tempo, mas eu reduzi isso, eu peguei só aquela parte essencial, coloquei nesse curso e eu peguei também toda aquela parte de ferramentas, frameworks, a parte mais técnica que você precisa ter pra trabalhar no mercado de trabalho e ter um currículo irresistível pra dar inveja mesmo pras empresas concorrerem, assim, disputarem você no mercado de trabalho. Cara, dá uma olhada nesse site aqui, porque o meu curso tá lá, se inscreve. Nesse momento, as inscrições estão fechadas, na verdade, as matrículas, contudo, você consegue se inscrever na lista de espera. Se inscreve na lista de espera que você vai ser o primeiro a ser avisado, assim, que o curso abre, tá certo? Ah, galera, é o seguinte. Eu tava dando uma olhada aqui e nós queremos fazer várias coisas, na verdade, tá? Várias coisas. E uma das coisas que nós queremos fazer inicialmente aqui é dar uma repassada em todo mundo, por exemplo, no Tássio. Deixa eu ver se eu consigo começar uma guerra com ele. Na real, consigo. E ele tem aqui o New Holland, New Holland aqui, por exemplo, que é uma colônia, tá? De Holland. E, assim, eu vou aproveitar que o Tássio é bem mais forte que esses caras e vou falar pra ele atacar aqui. Inclusive, deixa eu até olhar se tá em Tech 14, o Tássio tá em Tech 15. É, definitivamente vale a pena. Então, a gente vai fazer isso aqui, clicar aqui, dar um Start War. Por enquanto, não com Iron Qua Reconquest, tá? Eu gostaria que ele fizesse com New Holland mesmo. Iron Qua não é a melhor ideia. Aqui seria complicado. Ele tem que declarar guerra em Holland. Mas pode ser em New Holland e tá ótimo, ok? Então, esse cara aqui declarou a guerra dele, beleza. Vampiro, você tem guerras a declarar? Não tem, então deixa quieto aí. Chumzinho, vamos ver. Também não tem, ok? Ah, Wolf, Wolf Bullion. Também não tem, ok. Bruno Carvalho. Vamos ver se ele tem guerra. Ele tem guerra contra Muska. Muska é você? Você é mosquito. Muska é... Alguém que eu não estou vendo. Ah, tá aqui. Ok, então... Passa isso. Declara essa guerra aí. Legal. Esses caras brigando aí. Se for Bruno Carvalho, né? Por último, não menos importante. Fábio, se quer. Na real, nem é o último. Ainda tem mais um que pode declarar a guerra aqui na Noruegia, no Brasil. Ok? Só vai. E agora que você declarou essa guerra aqui, nós temos o Pa Ferreira. Pa Ferreira, eu acho que não tem mais ninguém pra declarar a guerra, não. Na real, tem. Tem você? 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 Você é o cara, hein? Com quem? Matz... Zala... Zinka. É você? É, exatamente. Vamos declarar essa guerra aí. Podia declarar essa guerra. Interessante. Mas ok. Declara essa guerra aí e só vai. Feito tudo isso, né? Fizemos tudo ali que a gente tinha que fazer dessa parte. Eu estou posicionando meus soldados aqui pra gente declarar a guerra em Veneza. E eu também mandei criar alguns soldados aqui, galera, pra que a gente declare guerra na Escócia. Vamos aproveitar aqui esse momento de fraqueza da França e vamos declarar essa guerra aqui rapidão. Tá bom? Eu poderia fazer isso agora já. Na real, meio que gosto. Deixa eu trazer esses caras pra cá, porque eu não quero brigar aqui exatamente. Você tá indo pra onde? Streets of Dover. Streets of Dover aqui embaixo, né? Exato. Então, nós vamos declarar essa guerra aqui na Escócia. Gal vai vir pra guerra. Gal é você, que é bem interessante, na real. Adoraria ter uma província sua. Mas se for possível, eu meio que quero. Essas províncias aqui são muito caras. Mas seria interessante ter uma província aqui, porque eu conseguiria, por exemplo, declarar guerra em Holland. Em qualquer momento. E eu gosto dessa ideia. E Holland tem muito great power nessa região, tá vendo? Complicado, perigoso. Mas eu gosto da ideia. Tá. Ah, antes que eu me esqueça, eu preciso clicar aqui e pegar mais territórios. Importantíssimo. Outra coisa que eu quero fazer, galera, é aumentar um pouquinho meu trade power nessa região. Então, vou fazer isso. Você. Importo também. Cadê isso? Por que não? Vamos ver onde mais. Aqui em Burgos, talvez. Ah, não dá. Acabou a grana. Adoraria importar. É. Fazer upgrade. Por que? Import shop. Marketplace. Por que que eu não consigo? Ah, precisa de pelo menos 10 desenvolvimentos. Isso eu não tenho. Tá. Aqui também não tem. Aqui tem. Aqui eu consigo, então. Faz aí também. Isso aqui vai me dar bastante trade power nessa região. E eu meio que gosto dessa ideia de aumentar meu trade power aqui. Bom, eu vou aumentar eventualmente em tudo, né? Eventualmente em tudo. E já vamos declarar essa guerra aqui? Sem perder tempo? Já declara essa guerra. Ah, é meio complicado. Tudo bem. Ninguém mandou ele pegar esses territórios aqui. Esses territórios aqui não cabia a ele. E eu posso obrigar ele a finalizar a aliança com a França também, então. Então tá ok, eu acho. Vamos declarar essa guerra aqui. Vamos declarar. Vamos declarar. Vamos declarar todas essas siges aqui. Esse cara ficar comigo. Esse cara provavelmente vai fazer siges aqui também. Se eu quero ir, depois a gente retoma. Posso chamar alguém pra... Ok. Ok. Não. Não. Não ainda. Não. Tem lugar nenhum ali que eu queira fazer isso não. Ok. Tá ótimo, galera. É isso. O quanto de grana que eu vou fazer aqui? Eu tava fazendo 17. Vai pra quanto? 17.8. Não foi muito, não. Foi nada, praticamente, na verdade. E eu deveria ter gastado meu dinheiro com outra coisa. Mas enfim. Acabei me esquecendo. Eu posso dar call to arms em você. Call to arms em você é interessante, porque daí eu posso declarar a guerra em você. Não, mas... Não queremos, né? Definitivamente não queremos. E aí do céu. Por que que esses caras tão sofrendo atrito aqui em outra real? Ah! Antes que eu me esqueça, galera. Meu Deus. Eu esqueci completamente de desativar isso aqui, ó. Tem que desativar, porque senão fica consumindo arm professionalism, tá? E arm professionalism é a última coisa que nós queremos gastar nesse momento. Planear um profissionalismo. Eu poderia colocar você pra treinar. Não é uma ideia. E eu deveria... Deixa eu ver quantos navios tem aqui. O suficiente. Vamos declarar essa guerra aqui também. Aqui é bem importante. Muito navio aqui. Eu acho que vai dar tempo desses caras dar reforço. Acho que vai, galera. Descige nesse lugar. Tá bem de olho nessa batalha naval aqui, hein? Tá bem esquecendo de fazer um bagulho. Ok. 20 navios. 27. A gente tá muito bem ali, né? Destruindo um monte de navios. Ok. Destruindo com sucesso. Roubei um monte de navio. Interessante. Cara, na real eu vou ficar com esses navios aqui. Talvez eu vou deletar só você. Nesses outros eu vou ficar por enquanto. Compensa ficar com eles. Vou trazer esses caras pra cá. Ganhei uma grana. Conversão feita. Vamos continuar ajudando os bizantinos a converter. Cara, os bizantinos são ótimos. Eu quero mostrar pra vocês uma parada. Não acho que tirar esses navios todos aqui seja uma boa ideia, mas vamos fazer isso. Aqui ainda tá bloqueado. Tem que tomar muito cuidado isso aqui, mas tudo bem. Ok. Eu tinha mandado fazer mais soldados aqui, tá, galera? Por isso que esses caras se levantaram aqui do lado. Eu vou reunir todo mundo aqui pra gente combater a Escocia. Ok. Condições. Lembrando que essa guerra aqui, ela é show superiority, então. Demorar um bocado pra gente terminar isso. Os velhos contra você? Sério? Não. Não posso declarar guerra em vocês, não. Posso declarar em Nápoles. Não posso declarar nos Estados Papais também. Compensa declarar nos Estados Papais? Talvez, galera. Talvez compense. Não mais pra resetar a coisa aqui com esses caras. O Tratado de Páscoa, você vai até quando? 95. Ah, talvez não compense mais. Não, não quero. Não quero ser inimigo dos Estados Papais pra sempre, então deixa assim. Vamos voltar aqui o Kerm Favos com você. 75, 71. Tá, como é que tá nossos favores? 20 de favores. Tá ok. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. Onde estão meus navios? Tô aqui. Cara, vem aqui pra Sevilla. Vamos trazer esses caras um pouco pra lá. Enquanto tá ótimo. Bizantinos tão bem ali. Enquanto, tranquilaço, galera. Vamos reunir todos os nossos soldados aqui em cima. Eu acho que eu estou um pouco acima do limite, certo? É, um pouco. Eu sou o seu efeito e claro. Estou ganhando alguma coisa. Tá ok. Eu consigo clicar aqui em algum lugar. Enquanto não, adoraria rolar alguns generais. Esse general tá onde? Aqui. Interessante. Não quero gastar pontos militares agora, não. Ah, deixa eu mostrar aqui, galera. É o seguinte. Olha os bizantinos. Eles têm ideia de qualidade. Ou seja, melhoram o exército deles, né? Eles não pegaram, mas vão pegar. Eles têm ideias religiosas. Eles têm ideias administrativas. Têm ideias defensivas. Ou seja, militarmente ele é muito bom. E eles têm ideias religiosas e administrativas. Pra ficar perfeito, galera, falta humanista. Se eles pegarem ideias humanistas, os bizantinos ficam perfeitos. Eu acho que eles não pegam, tá? Até onde eu me lembro. Mas o fato é que eles conseguem converter e fazer core muito rápido. São coisas que eu preciso aqui, que eu gostaria que eles tivessem. Então, talvez, tá? Os bizantinos são um vassalo aqui. Ah, será um vassalo? Que nós vamos ficar muito tempo com eles. Vou ser muito sincero. Certo? Provavelmente a gente vai ficar muito tempo com eles. Seria interessante, inclusive, eu fazer Influenation aqui. Fazer grana. Pegar um pouco de grana. Fazer isso aqui. Quem sabe eles corram dali. Não correram não, cara. Não correram não. Correram sim. Vamos fazer essa sede aqui rapidão. Que porcaria é essa? Perdeu um monte de lealdade e... E é isso, né? A gente quer isso aqui, eu acho. Perder Influência. Vou ganhar Influência, pode ser. Mais grana. Estado, modificador de estado e tal. A gente faz muito dinheiro. Tá, mais conversões. Vamos lá. Vamos fazer essa sede aqui rapidão. Esse cara tem alguns navios pesados aqui. Eu não gostaria de exatamente brigar com eles. Que tech você tá? Tech 15 diplomática. Ou seja, não dá pra brincar com eles, assim... Uma batalha naval sincera, assim... Um contra um, né? Realmente não dá. Vamos conquistar essa situação aqui. Só pra vocês fazer aquela sede ali. velho, vocês ainda estão aqui, hein? Ah, tá real. Você fica aqui, hein? Deixa eu cancelar as caras. Talvez eu não consigo juntar vocês, né? Acho que agora eu consigo. Ok. E esses caras aqui... Deixa eu continuar bloqueando essa região aqui. Pra garantir. Ai do céu. Sempre por aqui. Thank you. Eu quero... Fechar você... Na consolidation só. Legal. Ele tá indo devagarzinho. Tem outra sede aqui pra ser feita. Os caras estão escondendo o exército deles, né? Com medo. Eu quero... Vou tirar essa sede daqui. Ok. Isso aqui foi... Chego com sucesso. Chama esse cara de volta. Montanha, montanha. Vamos pegar aqui. Fazer seja nesse lugar. Correndo. Ai meu Deus, corre gritando. Tipo isso. Ok. Como é que tá essa situação? 14%. Ainda demora um pouco. Continuar convertendo aqui, galera. Já terminou os bizantinos? Que coisa. Bem rápido. Os bizantinos também convertem muito rápido, né? Como eu disse. Isso. Isso aqui. Ok. Aqui ele vem pra cá direto? Ó, tá real. Deixa eu pegar metade desse cara. Não é bom. Obviamente eu não consigo sair daqui, hein? Ah. Vamos dar mais. Vou esperar ali. Ah, não quis. I hate you. Vai ter que ser do jeito difícil mesmo, né? Ó, eu fiz siege na capital deles, né? Isso prova... Isso provavelmente deve ter... Deve valer alguma coisa. Tipo, o watersaution deles deve estar subindo bastante. Deveria estar, pelo menos. Seja que finalmente foi. Tá travando movimentação pra cá. Consegui pegar ele aqui? Não consigo. Então vamos pegar ele de uma vez por todas. Tirei mais um navio. Tirei mais um navio. caras você é um canhão pouca zona eu decidi completa nesse cara aqui de uma vez por todas tá quase isso aqui é o que rios trabalhar e ver para cá esse cara vai vir para cá a gente vai a gente vai se movimentar para lá agora eu pego ele aqui beleza o combate travado com sucesso tá bom e mais um navio capturado deixa eu continuar essa conversão aqui o cara tá ok esse cara não toca pode vir para cá vocês podem vir para cá vocês também caos velho contra noruegan brasil ok acabei de ganhar perdi o caos velho e a batalha que já foi né o consumo de dente para não torrar todo o manpower vem para cá para gente tirar o perdão deixa eu pegar esses navios aqui embaixo e trazemos para cá e para cá para não bloquear essa região aqui essa cidade aqui vai demorar tipo ad eterno nem supplies muito bom eu sou o maior a comercial é produtor de neve supplies é muito bom e se desfeitas com sucesso deixa eu juntar todo mundo aqui e o gás as conversões eu já continuo aqui tá convertendo junto essa galera e anda com o membro vem para cá vocês bloqueiam aqui você tá de boa tá de boa agora deixa eu tá convertendo tá ótimo ok vem a galera pode declarar guerra em mim o navio ali dando roubeira adoraria clicar aqui mas não vou não segurar dessa vez vontade é grande com tudo vontade é bem grande você tem quanto de seis quatro esse lugar aqui a gente não bloqueia né então não ganha os bônus né na verdade eu ganho dois de bônus continuo com o monopólio continuo com o monopólio tá tranquilo o que que tá rolando esse cara que a gente se vira é uma colônia Zinha terminou é você e meu colonizador tava aqui diga de passagem eu posso trazer você para cá isso aqui vai me dar vai vai me dar e vai me dar acesso a muita coisa ali acho que é isso aqui sim o que provavelmente significa e a gente presta no benefício ok é isso aqui vai demorar um pouco né corte nível 5 velho e não é preciso de mais canhões só cinco canhões não é nem de perto o suficiente a gente vai convertendo e aquela seja ali vai demorar também tá de boa galera eu não tô com pressa eu realmente não estou com pressa eu adoraria porra essa velho tá zoando? e a famosa zoeira né ah vamos zoar não fizeram isso aqui eita hell deixa esses caras se posicionarem uma nova colônia cara deixa eu pegar mais mais um membro aqui do canal só um segundo pessoal ok pessoal meu amigo valtemar aqui tá certo obrigado por ser membro aqui do canal ajuda demais tá por isso que você está sendo nomeado como uma das minhas colônias aqui muito legal galera eu tenho cliques aqui para fazer posso pegar isso aqui posso esperar um pouquinho para dar tec up acho que tec up aqui nesse contexto vale um pouquinho mais a pena tá certo galera é o seguinte o que que eu vou fazer eu vou encerrar esse episódio tá isso aqui são guerras muito mais sossegadas né que é uma guerra contra os otomanos os otomanos nós vamos declarar guerra neles de novo em 98 vou prestar atenção aqui no que ele tá fazendo ele de fato tá indo para cima dos mamelucos tá vendo ahm eu não me importo dele fazer full annexation dos mamelucos na real isso até é interessante que aconteça quanto que eles estão pagando para mim meu deus eles pagam 31 ducatos velho uau eles pagam 31 ducatos velho só nesse lugar aqui eles coletam 93 de alguma forma 93 ducatos aqui uau 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 enfim galera espero que tenham gostado mais por receber vocês comigo aquele abraço vaca e até a próxima tchau tchau